A nova foto de perfil do presidente Lula, ele mudou a foto de perfil, está todo feliz aqui como presidente da República com a faixa presidencial. Gostou, Madeleine? Está bonito? Eu achei que ficou muito boa a foto. Você achou que ficou boa? Oi? Achei que ficou boa. Não, a foto, é que, Fabíola, eu trabalhei com essas coisas, eu estou olhando o detalhe do cerimonial, o ambiente que ele escolhe, a roupa que ele escolhe, o terno azul marinho, a gravata que ela contrasta, mas não é aquela gravata, nem aquela do Brasil que ele usa sempre, nem gravata vermelha, é a faixa ali, que é aquela faixa. Lembra que tinha duas faixas e que uma ele fez para ele? É a faixa dele mesmo, a faixa está toda reta, está imponente. Essa escolha, por não ser num lugar fechado, como sempre é, por ser num lugar aberto, ela dá, vamos dizer, ela dá um clima mais leve, um clima diferente. Eu achei que foi muito boa a escolha. A equipe técnica dele de comunicação é muito boa, é de excelência. Então, assim, eles fizeram uma ótima escolha. Eu gosto de ver as fotos comparando, né? O presidente na primeira foto, no início do mandato, e depois, no fim, a foto antiga do Lula comparada com essa, dá para a gente muito a medida da passagem do tempo e de quanto cansam os presidentes, né? E você, Chico, o que você achou aí da foto de perfil? Vamos colocar de novo a foto de perfil aqui do Lula. A nova foto de perfil deve ser do Ricardo, né? Essa foto, com certeza dele, né? Com certeza dele. Certamente. Não sei se tem o crédito aqui. Ah, bem, é dele, é dele, Ricardo Stuker. Não, ficou jovial, né? Eu não tenho esses detalhes aí que a Madeleine observou. Eu não cheguei a avaliar, mas ficou jovial. Agora, nessa passagem de tempo que a gente vai ver aí, né? Até os quatro anos, até passarem esses quatro anos, quantas rugas vão marcar o rosto do Lula em comparação com essa foto aí, nessa comparação que a Madeleine falou. A foto da saída com essa foto da chegada vai ser bem diferente. Hoje ele está ganhando algumas, né? Algumas rugas ali, certamente. Já vai começar a mudar um pouco a cutis do presidente. Tchau, tchau, tchau.